Aqui eu falo o Matheus Chibúcio, do canal Ciclo. Recentemente um tema que muitos me perguntam é se eu gosto de séries. Eu respondo que depende. Da grande maioria das séries eu não gosto. Mas tem uma série em especial que eu considero a minha série predileta, que de longe é o maior seriado americano, ao menos de todos os tempos, que trata de Twin Peaks. O que fala Twin Peaks? É uma série que foi muito imitada, imaginávelmente foi o Arquivo X, por várias outras Twin Peaks teve inúmeras imitações. O que é que ela fala? Uma agente do FBI que vai investigar o município de uma garota. Uma garota que era aparentemente a queridinha da cidade, era o arquétipo da patricinha, era amada por todos, porque era uma garota gentil, mas, no entanto, se descobre que ela, no início da investigação, que ela se prostituía, que ela usava drogas, tudo em segredo sem que ninguém soubesse. E ele vai investigando as causas desse evento. E ele vai investigando isso até chegar a uma dimensão ontológica, até chegar a entidades, a realidades, que não são da nossa compreensão. Qual é o grande guia de Twin Peaks? O modo como a sociedade americana está em decadência. Twin Peaks começa nos anos 80, final dos anos 80. Primeira e segunda temporada são final dos anos 80. E a terceira já são nos anos 2010. E você vê como a coisa mudou desde então. São 25 anos de diferença. E como a coisa mudou para pior. Twin Peaks tenta falar dos males da alma, principalmente do americano. De como tudo vai ficando cada vez pior. E Twin Peaks tenta dar explicações metafísicas para isso. explicações sobrenaturais e pré-ternaturais para todas as desocorrências. É uma série que tenta te dar uma ontologia do desastre. Uma ontologia do processo de decadência cultural. E eu considero que faz isso magistralmente bem. David Lynch. Já falei aqui do David Lynch em várias outras ocasiões. Mas ele faz isso de uma maneira genial. Ele, o grande roteirista Mark Frost. Você vê que é uma série que trabalha tudo isso de uma maneira ao mesmo tempo lúdica e surreal. De uma maneira gentil e aterradora. Um dos temas da série é exatamente essa dualidade. Twin Peaks, dois pipicos gêmeos. E tudo isso tem um significado. Que eu peço que todos vocês exploram. Twin Peaks é um século que fez sucesso quase no mundo todo. Mas só não fez tanto sucesso em grande parte do Brasil. Na Alemanha não. Imagina a Alemanha. Na Alemanha é porque contaram quem matou Laura Palmer. Que é a referida garota. Referida menina que tinha um lado duplo. No Brasil, por que querendo ou não? O Twin Peaks é uma coisa muito abstrata para a televisão brasileira. Mas eu considero que é talvez a melhor série de todos os tempos. É uma série que ela fez. Os líderes da União Soviética chegaram a pressionar o David Lynch para contar a eles quem matou Laura Palmer. A KGB ameaçou o David Lynch para ele contar ao pessoal Palmer quem foi quem matou Laura Palmer. Chegou a esse ponto, né? E eu considero que é talvez a melhor série americana já feita. Ao menos nos últimos 50 anos. Pois um forte abraço e até logo.